Olá, boa tarde. A Justiça Federal no Paraná retoma nesta sexta-feira em Curitiba as audiências de depoimento das testemunhas de acusação de seis processos da Operação Lava Jato que apura a suposta corrupção na Petrobras. Na audiência deverão ser ouvidas testemunhas arroladas no processo que envolve executivos da construtora Camargo Correia e UTC. Estão previstos os depoimentos de Gerson Luiz Gonçalves, gerente de segurança empresarial da Petrobras e Marcelino Guedes Ferreira Mosqueira Gomes, ex-presidente da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. A ex-gerente da Petrobras, Venina Velosa da Fonseca, foi dispensada.